De onde que vem a sucessão? É os guris do Grêmio? Você fala muito isso e eu nunca entendi, sendo bem sincero. Você veio do Grêmio? O que que é isso? Cara... Eu sei, gente. Ai, não, Peste. Eu não sou, eu não sou, eu não sei. Calma, gente, calma. Eu não sei. Calma, calma. Não tem por que a gente fazer esse alarde todo, tá? Primeiramente, Peste, essa é uma excelente pergunta. Certo. Era pra responder? Desculpa, eu sou meio novo nesse negócio. Adorei. Só isso mesmo. Sim, geralmente a gente faz isso. Tá. É que lá em Marte, como é que a gente costuma fazer? A pessoa faz uma pergunta e a gente julga a pergunta. No caso, a gente fala, essa pergunta foi maravilhosa, essa pergunta foi horrorosa e a gente não costuma responder. Mas, Terráquios, eu entendo que Terráquios... Faz sentido. Um intercâmbio cultural, né, gente? Então, eu vou responder a sua pergunta aí. Os guris do Grêmio é o seguinte, eu vou responder da melhor forma possível e dessa vez eu vou precisar da ajuda do meu grandiosíssimo coach, que está ali na cabine do microfone. Eu preciso da sua ajuda pra responder isso aqui. Coach, eu vou mandar ali uma e tu manda a segunda, tá? Lá vai. É os guris do Grêmio, né? Ai, pode crer, parceiro, meu guris. Vou comer um X salada lá na Redença, né? Vai, chega, guris. Junta comigo que tomou um mata, até pro chega aí. Junta também, peste. É os guris. Basicamente, os guris do Grêmio e os guris e tal. Os guris é uma gíria que a gente fala muito aqui no Rio Grande do Sul como uma forma de zoar, assim. É uma gíria muito polivalente. A gente no Rio Grande do Sul, a gente gosta de fazer gírias polivalentes como, por exemplo, o Bá. O Bá pode responder qualquer coisa. Por exemplo, assim, nossa, essa comida estava muito boa. Bá, estava boa. Nossa senhora, cara, vamos, nós temos, o fulano lá foi atropelado por um trator. Bá! Ou então, ô, tu quer ir lá em casa hoje tomar um shimas? Bá, não vai dar. E é os guris é a mesma coisa. A gente fez basicamente uma segunda gíria polivalente, porque, pô, vamos comer um X salada. É os guris? Não precisa nem falar que sim. Fala, é os guris, é sinal que é isso aí. Tamo junto, é os guris mesmo. Vamos lá, vamos dá-lhe. Vamos dá-lhe e não tá-lhe. Azar. Então, é uma gíria gaúcha que eu utilizo muito pra... Ah, é tipo o velho de São Paulo. É tipo... Na verdade, não. Na verdade, se fosse fazer uma correlação com alguma gíria paulista, seria... Seria pode pá. Seria o pode pá. Um pode pá. É, um pode pá melhorado, exatamente.